Às vezes, né, que é outra fala que eu escuto muito, e o que que eu falo? Às vezes a gente não precisa falar nada. A gente precisa acolher, ouvir, encaminhar para um serviço de saúde, um serviço especializado, né, ver dentro da universidade quais são os pontos aí que eles podem pedir ajuda, né. Então, tudo isso é fazer muito pelo outro. Às vezes o outro tá esperando, né, esse tipo de ajuda. E o que a gente quer é mostrar que existe sim possibilidades de lidar com esse sofrimento, né. Até porque uma pessoa que pensa, né, ou que planeja cometer o suicídio, que isso também, né, gente, é considerado um nível de gravidade, né. Então, a pessoa tá falando que não aguenta mais sofrer, ou que tá cansada de viver, que queria sumir, né. Isso aí são falas que a gente, né, já pode ouvir ou ficar atento porque alguma coisa tá acontecendo. Quando eu pergunto pra essa pessoa se ela, em algum momento, ela planejou, né, ou, né, já imaginou como seria tirar a própria vida e ela me fala, isso tá me mostrando que a pessoa está, que a probabilidade, né, dela tentar é muito grande. Quando ela me diz que já está tudo planejado, eu tenho que pegar essa pessoa, por exemplo, e levar pra uma emergência, uma emergência psiquiátrica, né, não posso deixar essa pessoa sozinha ou não posso deixar essa pessoa com acesso a algum instrumento ou alguma coisa que possa fazer com que ela tire a própria vida. Então, nesses casos que são de alta gravidade, eu preciso pegar e levar pra uma emergência, né, porque essa pessoa precisa de cuidados cuidados e cuidados intensos, né. Então, a gente precisa identificar também isso nas falas, né, ou quando a gente pergunta mesmo.